Fala, galera! Aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um React de Animal Vault Battle Simulator com essa super passarela que já começa com um monte de espinho giratório. Temos também um triturador... Ah, não! Isso aí é uma lâmina giratória maneirona. E aqui é o triturador, galera. O triturador que provavelmente vai eliminar praticamente todo mundo. E no final tem que destruir o totem ali para eliminar o super monstro. Bora lá, manos! Animais da pré-história, hein? Foi lá! Ó, rinocerante landoso já levou. Temos o pássaro, temos o nosso tigre dente de sabre e esse amigão que parece uma anta, né? Bora lá! Ó, o tigre tem chances, mano! O tigre vai dar um pulão... E vai conseguir já de primeira? Ô, louco, mano! Ele quebrou as pernas? Tá vivo? Tá vivo, vai destruir o totem e vai eliminar o besouro. Rola a bosta! Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Lá vem o Robin, lá vem o TV. Pra mim é um TV, né, cara? Tem a cabeça de TV e temos esse alce modificado. Pularam. Mano, será que esse desafio não tá tão difícil assim? Porque, pra mim, esse desafio era mega difícil. Mas se alguém vencer nessa segunda partida também, já não vai ser tão difícil assim, não. Ó o TV. A TV acelerou. Se ele tiver um salto gigantesco, ele vai conseguir chegar lá e vai passar. Ficou preso no último centímetro de armadilha, ele ficou preso e foi eliminado. Próximos desafiantes. Lobisomem. Lobisomem foi, levou nas costas e foi eliminado. Temos o Gorgon. O Gorgon vai passar. E temos o Minotauro e o Gigante da Colina que também passaram. Beleza, vão dar um pulão. Foi triturado. Tá, o Gorgon se lascou. Agora o Gigante da Colina vai levantar. O Minotauro se lascou. E agora o Gigante da Colina vai acelerar pra tentar passar por esse segundo desafio, né? Passou e se lascou. Beleza, até agora tivemos dois vencedores. Demogorgon. Daí vem o Tartaruga Ninja. Caraca. Temos o Freddy e temos o Grey. Vamos, amigões. De boa. Demogorgon passou, Freddy passou e o Grey passou. Bom demais, manos. Agora é só saltar essa segunda. Se lascou. Era a terceira da armadilha aquela ali, né? Essa é a quarta armadilha, que é a mais mortal de todas. E pelo jeito, só o Demogorgon passou. Passou bonito, né? E vai eliminar o Besouro Rolabosta. Já desce, ô louco, e dá na cabeça do Besouro. Quem vem aí? Bob Esponja, monstro verdão de milhões de olhos e o Venom. Beleza, ó. Essa é a primeira armadilha, que é um super marreta com espinhos. E temos a segunda armadilha, que é esse triturador cheio de espinhos. Beleza, o Venom se lascou. Agora temos a terceira armadilha, que é essa lâmina giratória. Que o Venom se lascou também. E agora temos a quarta armadilha, que só quem tem um mega assalto consegue passar. Todos eliminados. Será que os Dino Dinos vão conseguir, galera? Ó, deu sorte, a Alossauro passou, o Verdão passou. Eles têm mega assalto, né? Eu acho que eles vão conseguir vencer sim, galera. Ó, o Carlotauro se lascou. Amigões, é só acelerar, dar um saltão, levou. Levaram. Caraca, levaram muito azar, mano. E pra finalizar esse desafio, bora ver se o Opila Bird vai vencer, se o Pateta vai vencer. Foi lá, bigões. Luigi e o nosso Mickey da Deep Web. Mano, se alguém tem chance, é o Mickey da Deep Web. Se lascaram. Galera, bora pro próximo desafio. Ah não, o Opila Bird tá vivo. Ô, louco, Opila Bird, seu doidão. E... Não, vai passar. Tá vivo ainda. Vai lá, o Opila Bird vai dar um super saltão e vai cair de cabeça do Triturador. Bora lá. Segundo desafio com armadilhas nessa super passarela que cai bolas de fogo. Tem a super balista que atira uma flecha gigantesca. Temos também, deixa eu ver, socos giratórios ali. É um punho giratório. Outra lâmina giratória maneirona. E lá no final temos o Cid. E no caso... Ai, tem uma gaiola de espinhos automáticos. Nossa, cara. E temos o Cid. Bora lá. Temos Wolverines, o gorilão. Wolverine. Temos o outro gorilão. Daí temos quem? Temos mais gorilas. Beleza, mano. É o desafio dos gorilas. O gorila da marreta, mano. Se lascou. Virou bolinha de fogo, né? Acelera, amigão. Olha, dois conseguiram. Dois conseguiram passar. Tem mais um vindo aí. Se lascou. Virou comida de Megalodon. Ó, passou um. Passou dois. Agora vem o punho. E depois a gaiola de espinhos, mano. Os dois caíram na gaiola de espinhos. Esse desafio, pelo jeito, vai ser bem mais difícil. Caraca, esse daí, pelo jeito, é um Teresinosauro modificado. Eu não sei. Se eu tiver errado, me corrijam. Temos um Triceratops. E temos o Stegossauro. Então, desafio com dinossauros, galera. Se lascou. Amigão. Ah, tá vivo. Mano, esse cara parece uma galinha, né? Se for ver bem, assim. Foi. Passou. Agora vem o Super Soco Giratório. E ele vai passar. E agora é só destruir o Totem e eliminar o Cid da Era do Gelo. E é vitória. Galera, agora búfalo africano, rinoceronte, hipopótamo e girafa. Então, esses são os animais lá da África. Os animais selvagens. Não selvagens. Animais da savana, né? Animais da savana africana. Foi lá? E, rapaz? Ô, louco. Só sobrou o búfalo africano. O búfalo africano levou e foi para lá na lua. Carnotauro, Alossauro e Carcharalodossauros. Bora ver. Tá, não ativaram a balista. Não sei como. Agora o Carcharalodossauros. Não ativou a balista também. Olha lá, manos. Os três são surtudões. Os três... A Carcharalodossauros se lascou. Nosso Alossauro quebrou as pernas. E no final foram todos eliminados. Esqueletões, Alma Penada e Cão Infernal. Bora lá, amigões. Ó, Alma Penada levou uma flechada na cabeça, né? Cão Infernal tá vivão. E vai ele e o Esqueletão pra cima das armadilhas. Não se esqueça, deixa o like, se inscreve aí. E bora, manos. Bora lá. Ó, se lascaram. Ficou só o Esqueleto que é um dos maiores campeões desses desafios. Vai chegar, ó, se passar e pular, não teve salto. Não teve salto o suficiente. E vai se lascar na gaiola de espinhos. O louco tá vivão ainda e foi eliminado. Agora quem vem aí, mano, o Javalizão é um dos maiores campeões também, hein? O Cabritão, que é o Gufalo Asiático, também é muito bom. Eu acho que daí vai sair um dos campeões, galera. Eu acho que um desses caras aí vai vencer esse desafio. Bora ver. Ó, o Tigre. O Tigre é bom demais. Ele corre, ele pula, ele tem tudo, né? Mas ele quebrou as pernas. Se quebrou... Ih, rapaz. Tigre quebrou as pernas, ninguém não deu certo. Aí tem campeões também, galera. Ó, Dinossauros Pequenininhos. Seguidos pelo Criolofossauro, né? Ó, o Dynishus. Velociraptor. Só Dinossauros Velozes Pequenininhos. Eu acho que um aí vai vencer, vamos ver. Levantaram, acelerou, vai com tudo. Ó, ó o pulo. Ah, não deu certo. Ó o pulo. Conseguiu. Um deles conseguiu. Foi demais. Os dois modificados conseguiram. Ó. E o Velociraptor também, que não é modificado. Vitória deles. Vitória. Bora pro próximo desafio. Esse é o terceiro desafio e provavelmente o mais difícil. Ou não, né? Tem uma balista também. Beleza? Temos uma cabeça de T-Rex. Tem vários. Tem dois, né? Duas armadilhas giratórias de lâminas. Não sei se vai ser o mais difícil. Tem um super jacarezão amarelão pré-histórico aqui na nossa lagoinha, nossa piscina. Aí eles aí, ó. Bem doidões. E aí, T-Rex, seu loucão? E aqui temos uma cama cheia de espinhos, né? Outra era meio que uma caixa lotada de espinhos e aí é uma cama, velho. E temos o alvo, que é esse Dino Dino modificado. Bora lá! Começando com o Super Wolverine. Ó, o primeiro não ativa a balista, o segundo ativa. E o terceiro também. E, rapaz, foi o Wolverine. Ele quase levou agora. Ih, agora vai virar comida. Vai virar comida de T-Rex. Não virou comida de T-Rex, mas vai virar comida dos nossos jacarezões pré-históricos. Ó lá! E esse aí? Levou e vai cair... Ah, podia ir direto na boca do T-Rex, né, manos? E não foi. Beleza, ó. É Cartoon Dog, nossa formigona azulona, Avatar e Demogorgon. Bom, o Avatar levou, mas não se lascou, porque ele tem uma mega de uma armadura. E segue todos os vivos, galera. Ó, ih, rapaz. Um foi eliminado. Agora é a hora. Vai virar comida ou não de T-Rex. Virou comida. Não. Foi boa, né, galera? Não virou comida de T-Rex. No caso, virar comida de T-Rex vai ser difícil, porque o cara tá fixo ali, né, manos? E o Demogorgon é o primeiro a chegar na cama de espinhos, mas ele não tem salto suficiente. Foi... se lascou, né? Agora, os... as unidades infernais, né, galera? Olha, o primeiro ativou. Acho que por ser lerdo, ele ativou. Unidades infernais. Caraca. Vamos lá, amigão. Flagelo. Super velocidade, mas algo me diz que ele vai se lascar, ó. Ele tá muito lerdo. Se lascou. Quem vem aí, ó... Ih, rapaz. Primeiro não, seu nome. Comentem aí embaixo nos comentários. Temos o Azubabão e o Pirate. Mano, vamos torcer pro Pirate? Vai lá, Pirate. Ih, Pirate. Só porque eu torci pro Pirate, ele se lascou. Mano, comentem aqui embaixo nos comentários o nome desse carinha aí, ó. Será que ele vai vencer? Olha, o Azubabão tá empurrando ele. Vai. Foi com tudo. Os dois se lascaram. Caraca. Olha, é forte, mano. Tá deitado ali e não é eliminado, hein. Galera, comentem aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. A palavra secreta vai ser piscina de jacarés. Piscina de jacarés. Mano, ele vai vencer e vai ter salto. Conseguiu. O búfalo africano vai chegar no nosso Aca. Triceratops modificado. Triceratops modificado. Mas ele não vai ter chance, né? O Triceratops é mais forte. Ah, mano. Mas foi o primeiro a chegar. Então, praticamente vitória pra ele, ó. Mas foi empurrado e os dois foram eliminados. E pra finalizar os desafios em passarelas lotadas de armadilhas, temos os modificados do Pateta. Temos o Monte Goomer e o Luigi e o Mickey da Deep Web, que provavelmente ninguém vai vencer, galera. Ninguém vai vencer esse desafio, mano. É muito difícil. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Bora ver o Mickey da Deep Web. Tentar. Já vai deixando o like aí. Comente aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Foi lá. O Mickey se lascou, galera. Valeu e tchau. Tchau.